Oi pessoal, tudo bem? Max Fercondini aqui, eu vou estar no Mundo Mar, no quadro Café com Mané, para falar do lançamento do meu novo livro Mar Calmo, Não Faz Bom Marinheiro. Vocês que me conhecem das novelas, da telinha, talvez não saibam das minhas expedições. No meu livro eu conto as minhas viagens pelo céu, pela terra e pelo mar, eu sou piloto de avião e há cinco anos eu vivo em um veleiro. Bom, vai ser um papo muito legal sobre o livro Mar Calmo, Não Faz Bom Marinheiro. Eu espero todos vocês e a gente se vê em breve. Um grande beijo!